Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo no próximo sábado, às 21h, no estádio Newton Santos, para enfrentar o Fortaleza pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o líder da competição nacional, com dois pontos a mais que o Palmeiras. O Botafogo tem 21 pontos, a equipe paulista tem 19 pontos. O Palmeiras está com apetite, o Botafogo não pode falhar em casa, e se você puder, vá ao estádio Newton Santos, dá força a esse time que também está com apetite. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, trago atualizações, inclusive de situações que já foram faladas, que o torcedor já ouviu, mas pode ter esquecido. Então, junto tudo no mesmo conteúdo. Falo sobre jogadores em tratamento, esperanças para o torcedor e até uniforme. Antes, aquele recado especial para você. Aposte na PagBet. Saque e depósito via Pix. A partir de R$ 1,00, você já pode jogar na PagBet. E você faz o seu cadastro sem burocracia. O link do canal Fabiano Bandeira para você apostar na PagBet está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Na PagBet, as cotações são altíssimas. PagBet acertou. Está pago. Pois é, galera. O lateral esquerdo, Fernando Marçal, teve um problema no joelho no jogo da volta contra o Atlético Paranaense na quarta-feira da semana passada. Prazo de recuperação, segundo o jornalista e meu amigo Tiago Veras, 4 a 6 semanas. Se o jogo foi na quarta-feira da semana passada, o Marçal já tem uma semana se recuperando. Claro, teve todo o diagnóstico, exame, identificação do problema. Então, o Marçal agora realmente tratando da melhor maneira. Então, 4 a 6 semanas. Passaram alguns dias. O Marçal ainda tem pela frente um tratamento muito específico para voltar e voltar bem à lateral esquerda do nosso glorioso. Bom que o Botafogo joga no sábado contra o Fortaleza e depois fica 12 dias sem jogar, voltando a campo contra o Cuiabá no dia 22, lá na capital Mato Grossense. O Marçal vai perder alguns jogos, mas se o prazo for realmente de 4 a 6 semanas, a gente torce para que seja o menor, ou seja, 4 semanas, para que o Marçal não perca tantos jogos assim. Que bom que o lateral esquerdo do fogão não vai precisar passar, pelo menos inicialmente, por um processo cirúrgico. Lembro a vocês que Gatito Fernandes, que era muito cobrado pela volta, realmente já está com a delegação do Botafogo sendo relacionado pelo técnico Luiz Castro. O Caí, que também retornou, está indo agora aos jogos no banco de reservas, atuou contra o Atlético Paranaense no segundo tempo na partida do último sábado no Campeonato Brasileiro. Danilo Barbosa é um jogador que eu disse lá, assim que ele se machucou, que exige um cuidado um pouco maior. E o Danilo Barbosa não sabemos se volta em breve. Temos que aguardar as informações do Botafogo. Já passou um tempinho porque realmente não é exatamente simples, ou pelo menos não era exatamente simples a lesão do Danilo Barbosa. Espero que possa contribuir em breve com o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Notícia boa! Gabriel Pires, segundo o GE, treinou ontem. E tomara que consiga voltar já na próxima partida contra Fortaleza no estádio Newton Santos. Gabriel Pires, o meio campista do Botafogo, volante do fogão, que mais rouba a bola no campo ofensivo, com a média de 4,05 por partida. E o que mais dá passe para a finalização, 1,1 por partida também, o nosso meio campista qualificado. Matias Segóvia, que teve que passar por um procedimento cirúrgico na mão, também voltou a treinar, segundo o GE. Um garoto que tem muita qualidade, que chegou recentemente e parece ter se adaptado rapidamente ao glorioso. Fez falta em alguns jogos recentes do Botafogo. O Júnior Santos foi poupado em alguns momentos. Tudo bem, o Gustavo Sauer não foi mal contra a LDU. O Matias Segóvia também não pode jogar na primeira fase da Sul-Americana. Mesmo recuperado, não vai poder jogar contra o Magajanes na última rodada da fase de grupos, porque o Guarani do Paraguai errou e perdeu o prazo na época da transação, da negociação entre os clubes, para que o Matias Segóvia pudesse vir para o Botafogo. A partir das oitavas de final, ou se o Botafogo ficar em segundo, a partir da fase 16 avos de final, o Matias Segóvia aí sim poderá jogar pelo glorioso na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro ele pode jogar. Esperamos então que já esteja recuperado do problema na mão e que contribua em breve na ponta direita. Ou onde o treinador puser o Matias Segóvia, que também já jogou pelo lado esquerdo lá no Paraguai. Tiquinho Soares, inicialmente, parece não ter nada muito grave. Ele ficou de fora até do banco contra a LDU, não atuou, tinha jogado o tempo inteiro contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Meu amigo Wellington Arruda informou no Twitter que parece não ser um grande problema. Espero que o Tiquinho Soares se recupere logo. Se puder jogar contra o Fortaleza, ótimo, senão que seja tratado da melhor maneira, visando a volta do Campeonato Brasileiro no dia 22 de junho contra o Cuiabá. O Eduardo podendo então fazer, de repente, aquela espécie de falso 9 contra o Fortaleza no jogo do fim de semana, como fez. E fez muito bem contra o América Mineiro na vitória de 2x0 do Fogão. Acontece que, se vocês lembrarem, contra o Atlético Paranaense, o Eduardo nem foi para o banco. Ficou assistindo a partida no Campeonato Brasileiro e anteontem foi titular. Jogou o tempo inteiro na altitude de Quito. Será que Tiquinho Soares volta contra o tricolor cearense? Ainda falando em reforços internos, estamos no dia 8 de junho. O Botafogo tem Diego Hernandes para estrear, assim que abrir a segunda janela do futebol brasileiro em 2023, no início de julho. O Clássico com o Vasco está marcado para domingo 2 de julho no estádio Nilton Santos, 16 horas, com transmissão da Globo. E a janela abre no dia 3 de julho. Então, pelo Campeonato Brasileiro, o Diego Hernandes poderá estrear pelo Fogão contra o Grêmio no dia 9 de julho, lá em Porto Alegre. Um domingo, o jogo está marcado para as 18 horas e 30 minutos. Diego Hernandes, jogador que pode atuar na ponta direita, que foi bem também trabalhando por dentro, como um meia, e pode ajudar o Botafogo por ali. E também pode jogar muito pela ponta esquerda, onde aprontou muitas e boas pelo Montevideo, o Anderay. Só voltando um pouquinho, falando a respeito do último jogo do Fogão na altitude, para entendermos o que o Botafogo fez no empate em 0x0 com a LDU, o Flamengo, como já falei aqui no canal, perdeu em quito este ano para o Alcas por 2x1 de virada na Libertadores. O Fluminense, 3,6 de altura lá em La Paz, ou seja, uma altitude ainda pior que a de quito. Perdeu por 1x0 e foi amassado pelo The Strongest da Bolívia. O Palmeiras perdeu na altitude também este ano. E como eu disse na introdução do vídeo, o Palmeiras está com apetite. Ontem perdia por 2x0 pelo Barcelona de Guayaquil em São Paulo. No segundo tempo, passou por cima, fez 4x2. O jogo do dia 25 de junho tende a ser muito bom entre Palmeiras e Botafogo. No Allianz Parque, estarei lá também. Espero que o Botafogo faça um grande papel. Antes temos outros jogos importantíssimos e vamos focar neles. Fortaleza e Cuiabá. Porque o jogo contra o Magajanes é depois do jogo contra o Palmeiras. No meio da última semana de junho, dia 29, no estádio Newton Santos. Pois bem, o Palmeiras também perdeu na altitude este ano. E o Corinthians ontem não viu a bola em Quito contra o Independiente Del Valle. Um dia depois do jogo do Botafogo em Quito, o Corinthians também atuou na altitude da cidade equatoriana e não viu a cor da bola. Entra o momento do Corinthians, entram todos os problemas atuais da equipe paulista em campo. A qualidade do Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa Sul-Americana também, em cima do Flamengo. Mas na altitude, o time treinado por Bandeleiro Xemburgo não viu a cor da pelota. Ainda sobre a altitude, o que o Botafogo fez em Quito. O doutor Gustavo Dutra, médico do Botafogo, publicou nos stories dele no Instagram o trabalho. Falou sobre o trabalho feito para a partida. Chamou de 26 guerreiros, aqueles que estiveram na viagem dupla para Curitiba e para Quito. Citou análises bioquímicas e até oxigênio lá para o pessoal no Equador. Eu recentemente vi os stories do fotógrafo do Botafogo, Vitor Silva, também com oxigênio lá no quarto do hotel do doutor Gustavo Dutra. E o doutor Gustavo Dutra ainda citou e agradeceu ao nutricionista do clube, Rodrigo Vilhena, por ele ter contribuído há cerca de um mês com essa adaptação dos jogadores, além da nutrição. Então, todo um trabalho foi feito para que o Botafogo pudesse jogar, sentindo menos efeitos da altitude contra a LDU. Mesmo assim, o Luiz Castro disse que o time sentiu mais do que o esperado. E mesmo assim, o Botafogo teve que contar muito com o Lucas Perri. Teve também algumas possibilidades claras, com o Janderson, que poderia ter tocado para o Sauer, com o Adrielson no segundo tempo, o goleiro foi muito bem, com o Lucas Fernandes, que perdeu o gol no contra-ataque final. Então, o Botafogo teve chances. Mas, mesmo com toda a preparação, foi muito difícil arrancar um 0x0. E outros times perderam lá, para entendermos o contexto e o nível de dificuldade que é jogar acima de 2.000, 2.500 metros. O Botafogo, em julho, deve lançar os uniformes da Reebok. Teve, no início do mês passado, se bem me lembro, matéria dizendo que poderia ser no início do mês de julho o lançamento. O Botafogo não confirmou, confirma que é em julho. Então, em julho, esperamos o enxoval da Reebok para que o time jogue com o uniforme agora de uma grande empresa e que o torcedor possa consumir, comprar os produtos, aproveitar o bom momento do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Mês de julho. Ainda não sabemos se no início, no meio ou no fim, mas provavelmente tudo certinho com a Reebok para o lançamento. Lembrando que a Reebok voltou recentemente ao futebol, trabalha pela primeira vez com o Botafogo. Então, tentativa, acerto, erro, acerto, erro, até chegar à matéria-prima de muita qualidade, tudo com muita tecnologia para o melhor material esportivo para o glorioso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira, traga novos inscritos. Galera, faltam menos de 10 para passarmos dos 42.900. Vamos passar e depois vamos passar dos 43.000, então vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, saudações ao Vinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Tchau, tchau!